oi gente boa tarde todo mundo bem como vocês estão meus amores o pessoal hoje a nossa live vai ser bem diferente eu quero que vocês fiquem comigo porque informações bacanas precisas que todo mundo que cultiva plantas deve saber deve prestar atenção porque poucas pessoas compartilham esse tipo de conhecimento pela internet tá então é para quem tá chegando agora por favor compartilhe a live elizabeth abete compartilhe no perfil de vocês ou em grupos que permitam então esse compartilhamento tá oi gabriel boa tarde rosilene gente hoje nós vamos falar de três produtos coisas muito importantes para vocês que têm plantas em casa tá é é uma explicação importante porque muitos não sabem utilizar e muitos não sabe nem para que serve não dão importância para esse tipo de produto tá então eu tenho atendido é nesse mês que passou e foi muito pontual isso para mim pessoas com dificuldades básicas e isso me preocupou muita gente nova passando pelo grupo muita gente nova passando nas redes sociais e eu realmente me preocupei com aquilo que eu vi então eu me sinto na obrigação como é orquidófila como professora de cultivo né como estando à frente aí de ensinar vocês a compartilhar compartilhar mais conhecimento ok bom gente eu vou começar falando de um cara aqui que a gente puxa o cabelo da cabeça e que muita 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 gente não conhece tá então eu peguei aqui eles estão mortos já e deixa eu tentar mostrar para vocês aqui é existem uns bichinhos pretos os pretinhos assim esse alá está vivo ó ó que bom que tem uns vivos para vocês aqui também e isso é muito bom para eu mostrar para vocês como eles são ligeiros tá eu tô bem no cantinho aqui da estufa longe das também nas outras outras plantas e esses bichinhos andando rápido que vocês estão vendo se chama trips tá trips eu achei que eu tinha matado todos mas eu não matei não sabe porquê eles ficam escondidos nas dobras ó e a lá Esse inseto minúsculo É um inseto Se chama Trips Não é um inseto nacional É um inseto Que veio para o Brasil Com alguma importação E aí ele chegou Junto com alguma planta E se Floriferou, deu conta, tomou conta De todo o Brasil Principalmente Gente, desculpa, estou com laringite Está difícil de falar, estou com o nariz um pouco entupido No Brasil Principalmente nas regiões Onde há cultivo de frutíferas Essa praga Está esparramada e toma conta de tudo Então vocês estão vendo Que está ralada a folhinha aqui em volta A florzinha aqui em volta Esses aqui estão mortos A maioria estão mortos Mas eles se escondem tão bem Tão bem Que é uma barbaridade Quando você vê uma folha ralada Assim Desbotada Você pode ter certeza Que o inseto Trips está chegando Está aqui Está chegando não Está aqui Quando você tem um botão de orquídea Que não vinga Que mela Ou uma haste floral Que mela Que fica deformada É um inseto Trips que está ali Tá Gente Muito seguidor Não conhece esse inseto Então Eu tenho que mostrar Porque ele é muito comum Tá Às vezes ele chega Na sua casa Gente Dentro de um botão De uma flor E não é culpa do produtor Esse inseto é tão pequeno Ele fura o botão Que o produtor não fica sabendo Então não tem como a gente Culpar os produtores Porque ele é um inseto Muito oportunista E não dá pra gente ver Porque ele fura o botão Entra lá dentro Como que a gente vai saber A gente só encontra Os danadinhos A gente só encontra Os danadinhos Quando a flor abre E aí você se depara Com essa galera aqui Né Você mata alguns Mas alguns se escondem Muito bem Ó Olha aqui nessa dobrinha Ó Bom Trips é um inseto pequeno Que voa no máximo Um metro de altura De perto da planta Passa de um lado Pro outro Mas com o inseticida Você elimina O inseto adulto A minha preocupação Não é o inseto adulto A minha preocupação É a larva Por que Juliana? Gente Isso aqui vai pro lixo Tá? Eu tô longe de planta Tá gente? É Olha só Esse inseto Tem um ciclo E ele tem um ciclo Larval Quando a gente usa Os inseticidas Tradicionais Não mata a larva Então a gente vê Muita chamada No Youtube A gente vê Muita chamada No Facebook No Instagram Falando de Trips Mas passam o veneno Pra você matar O inseto adulto E o inseto jovem Mas não matam a larva E a larva Gente Significa o que? A larva O lagartinho É a fase Onde ele está Se alimentando Criando forças Vamos supor Pra virar borboleta Vamos ser mais claro Assim? Tá? Então a larva É a fase mais voraz É a fase que ele está Com fome Que ele tem que comer Pra virar O inseto Vamos falar assim? Pra virar borboleta? Pra vocês entenderem A larva Ela fica nas folhas Ela fica no chão Do orquidário Ela fica no quintal Da sua casa E a gente não vê Ela fica no verso Da folha Ela rói a folha É a larva Gente Ela também Prejudica a planta Ela faz Com que a planta Fique com aquela Característica Áspera Ralado Como se fosse Um ácaro Sabe? Então Nesse momento Que você vai tratar O tripes Que passa Pela fase larval Você tem Que usar Dois produtos Dois Não adianta Você usar Um só Não adianta É jogar dinheiro Fora Então eu tenho Que trazer Essa informação Pra vocês Porque eu vejo Muita gente Ensinando Sem completar O ciclo Ensinamento Falho Tá? Vocês estão Jogando dinheiro Fora Se usar Só inseticida Pra você Pegar o ciclo Completo Do tripes Que está Estraçalhando As suas flores Está ralando As folhas Das suas Catleias Das suas Vandas Que está Detonando A haste floral Das suas Vandas Você tem Que usar Esses dois Produtos O O Inset Com Que é O inseticida Que vai Pegar O tripes Jovem E adulto Tá? Jovem E adulto Mas se você Não matar A larva De que adianta Você passar Esse? Então tem Que ser Um combinado Gente Eu posso Pedir um favor Pra vocês? São 70 Pessoas Nessa live Agora Você compartilha Essa live Com uma pessoa Que cultiva Qualquer planta Você compartilha Essa live Com uma pessoa Que tem Frutas cítricas No quintal É um favor Que vocês estão fazendo Por elas Tá? É um ensinamento Que poucas pessoas Passam na internet Nunca me ensinaram Eu tive que aprender Sozinha Vocês estão tendo Agora O acesso A informação Correta Tá? Você vai usar O inseticida E o larvicida Pra você Pegar o ciclo Todo Dessa praga Então Prestem atenção Toda praga Que tiver ciclo Larval Tá? Pesquise na internet Tá? Cochonilha Tem ciclo larval Trips Os de orquídea Trips Tem ciclo larval Pesquisa Gente Tem que pesquisar Usa Os dois Então você vai aplicar O neutrine Ele é eficaz Pra 20 tipos De praga 20 É super baratinho Gente Não é Caltrine É neutrine Você vai aplicar No chão Na parede Se pegar Na planta Não tem problema Nenhum Porque tem Larva na planta Também São 6ml Por litro De água Tem que aplicar Em tudo Pega Seus animaizinhos Guarde eles E aplique o produto Tá? Depois que você Aplicou Larvicida No outro dia Você vai aplicar Este Que é o Inset Com For Tá? É um produto Eficaz Para Cochonilha Formiga Cortadeira Lagarta Pulgão Mancha Negra Oídio Então é um produto Muito sensacional Porque ele é Inseticida E fungicida Ele pega o fungo Oídio E a mancha Negra Gente Então é um produto Completasso Para vocês E ele vem Assim Olha que facilidade São flaconetes São 5 flaconetes Que você vai diluir Na água E pulverizar Olha outra dica Muito importante Presta atenção aqui na prof Presta atenção na prof O horário da aplicação Vocês tem que aplicar o produto Na parte da tarde Final do dia Que a gente vai levar em consideração A hora do acasalamento das pragas E da fome das pragas Tá? A partir das 3 horas Tá? 5 horas Quando o sol estiver mais fraquinho Vocês aplicam Tem que levar em consideração isso Outra coisa Máscara Óculos E roupa de proteção Porque é veneno Tá? Então Você vai aplicar o Neutrine Em um dia Neutrine E você vai aplicar O Insecticon Jardim For No outro dia Não adianta aplicar Um ou outro Tem que ser os dois Um em cada dia Pessoal Esses dois produtos Eu uso E recomendo Por isso eu vendo No meu site No meu site Vocês vão encontrar Esses dois produtos É Top de linha É o que me salva aqui Tá? Esses produtos Estão no site Orquideomania Ou vocês compram comigo Pelo WhatsApp Tá? Tem essas duas opções Gente Desculpa Eu tô com laringite Tá? Desculpa Então assim Não adianta Usar só um Se você usar só um É jogar dinheiro fora Tá? Estamos falando De insetos Que tem larva Fase larval Ok? Combinado? Combinado? Eu não entendo Muito de inseto Gente Tem que pesquisar Na internet Eu tô falando De trips Que é um inseto Que detona As nossas plantas Tá? Então tem que ser Isso aqui Neutrine Não é Caltrine De jeito nenhum Hein? Neutrine Inset Confor Que é inseticida E fungicida Você já vai estar Blintando suas plantas Aí Outra coisa Que o trip faz É a duração Da flor Gente A flor Não dura Nada Ele vai Roendo 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 A flor E vai Acabando com tudo Plantas preferidas Pelo trips Vandas Aste floral De vanda Aste floral De dendróbio E denfal Devora Catacetum Catleias Gente É Dá dó De ver O que o trip É capaz De fazer Tá? De quanto Em quanto Tempo Uma boa Pergunta A Janaína Fez O larvicida Vocês vão Aplicar Uma vez Só que Pra você Pegar o trip Você vai ter Que aplicar Mais de uma Vez Tá? Você vai Aplicar Pode aplicar A cada 15 Dias Por duas Vezes No mês Duas vezes No mês Tá? Já é o suficiente Só que tem Um problema Gente O trip Não é um inseto Que você elimina Com facilidade Porque ele vem Camuflado Nas plantas A larva Vem na folha O inseto Vem no botão É um É um É um Perdão O adulto Vem no botão É um inseto Que se esconde E não é culpa Do produtor É um inseto Safado Que se esconde Então É legal Você fazer Uma prevenção Cuidar Eu não Estou falando Para você Bater Inseticida Todos os Meses Mas se você Está Com a praga Instalada Elimine Ela Porque vai Tomar Com É outro Produto Que muita Gente Bom A Marcia Sevilha Sabe É uma Judiação Que causa Nas florações Uma judiação Outro Produto Que muita Gente Está comendo Bronha Está deixando De usar Muita Gente Não tem Conhecimento E é um Produto Que eu falo Muito E eu Venho Trazer Aqui É esse Cara Aqui Gente Pessoal São produtos Baratos Eu não Estou Falando De produto Milionário Eu Estou Falando Do produto Certo Não Adianta Eu Vim Aqui Vender Patacoada Para você Eu estou Falando De produtos Que Quem Fabrica Vem aqui Me ensinar Eu recebo O cara Aqui No meu Orquidário Ok Desse Aqui Desse Aqui Desse Aqui Vieram Aqui Falar Comigo Me ensinar Eu não estou Aqui vendendo Produto Por vender Eu vendo Planta Vendo Forte Risa Mas o que adianta Eu vender Isso para vocês Se vocês Não cuidam Da planta Eliminando As pragas Não adianta Nada Né Então eu sou Bem franca E o que eu tenho Para falar Eu falo Então eu fiquei Muito preocupada Com essas situações Pessoas não conhecem Trips Pessoas usando Inseticida Sem larvicida Não adianta Nada Tá Metarex Metarex São aquelas Bolinhas azuis Tem dele Em outros nomes De bolinhas verdes Bolinhas marrons Isso aqui é uma isca Isso aqui não é veneno As pessoas acham Que colocando Essas bolinhas azuis Vou abrir um O pet Não come Tá Tô vendo gente Falar que o pet Passou mal Porque comeu Deve ser um pet Louco Porque nem as galinhas Põe na boca Gente Só se for um pet Muito ousado Tá Porque não é Pra pet pegar Não Ó Essas bolinhas azuis Estão vendo Deixa eu jogar aqui Eu jogo em tudo Quanto é lugar Essas bolinhas azuis São o Metarex Esse é um produto francês Tá Por que você usa esse Ju? Porque esse é o que A bolinha dura mais Tá Essa bolinha Ela é uma isca Ela não é um veneno Que vai matar Ela é uma isca Tá vendo? Que a lesma E o caramujo Principalmente o caramujo É atraído por ela Então você não pode Pegar com a mão Igual eu tô fazendo aqui Não pode E depois eu vou Lavar minha mão Isso aqui Deve ser pego Quatro bolinhas Três bolinhas E colocado No canto do vaso Sem pegar com a mão Eu tô fazendo aqui O que você não deve fazer Você vai pegar Uma colherzinha de plástico Qualquer colherzinha Colherinha E colocar três bolinhas No cantinho do vaso Sempre Pra toda a vida A Juliana Nunca me falaram isso Pessoal As pessoas não se importam As pessoas vendem plantas Elas não se importam Nas plantas durarem Eu não Eu vendo planta E eu quero que você aprenda A cultivar Sem perder Eu não quero Nenhum cliente meu Perdendo planta Gente Não me interessa isso Não faz parte do conjunto Ou você compra planta E tem ela Por muitos e muitos anos E vive feliz Do que você ficar aí Jogando dinheiro fora Comprando planta Comprando planta E não resolvendo o problema Metarex é super barato Neutrine E Insetcon São baratos Tá? Gente Eu vou ali pro solzinho Tá? Mais um pouquinho Pra cá Eu tô Ruizinha Gente Tô Ruizinha Deixa eu arrumar As plantinhas aqui Tô com laringite Então assim Gente Ficar aqui no solzinho É Esses três produtos Tem que ser utilizado Tá? O Metarex Finalizando isso Eles são iscas Que você vai colocar No vaso Com uma colherinha Quatro Quatro bolinhas Três bolinhas Cinco bolinhas Tá? Não precisa pôr um monte É um tipo Não pegue com a mão Você vai repor Sempre que a bolinha Começar a esfarelar Que ela vai perdendo A eficácia Tá? E aí você repõe A mesma quantidade Eu, Juliana Jogo no chão Porque aqui na minha estufa Os caramujos Se escondem Embaixo da ráfia de solo Então à noite Como eles têm hábito noturno À noite Eles saem Pra comer E eles são atraídos Por essa isca Então vocês estão entendendo Que o Metarex Ele não é um veneno Que você vai pôr no vaso E o veneno vai pegar a praga Vocês entenderam isso? O Metarex É uma isca Que a praga adulta Vai Tá, 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 tá Andando Pra encostar nessa isca E ela Seca Ela morre Só que aí tem um problema Lembra que nós falamos Da parte larval Da fase larval Do Trips Que que o caramujo tem Ovos Ovos Dentro do vaso Se isso é uma isca O ovo vai pegar a isca? Responde pra mim Responde pra mim O ovo pega a isca Ou não pega a isca? Claro que não, né? Claro que não O ovo não tem perna O ovo não anda Então, gente O uso do Metarex Tem que ser contínuo Não adianta Você pôr no vaso Uma vez E não pôr nunca mais Você vai ter matado Os adultos Mas você não vai pegar os ovos Você tem que pegar o ciclo Inteirinho, gente O que eu vejo de gente Ensinando errado Me dói o coração Então, ou você investe Em produtos E usa corretamente Ou nem cumpre Então, a minha função aqui Como dona de orquidário Como professora É te ensinar tudo Tá? Metarex É pro resto da vida Ah, Juliana Mas eu não uso adubo orgânico Não importa, meu bem Você tem planta em casa? Todo mundo tem caramujo em casa Não pense você Que você não tem Enquanto você dorme Eles estão a todo vapor E quando chove, então? O bicho borbulha Tá? Eu tenho clientes Que moram em São Paulo Em apartamento Lá na co... Lá, lá Não é cobertura, não Lá em Simão Tem caramujo Como que o caramujo Foi para lá, gente? O que vocês acham? O caramujo foi para lá Porque tinha um ovo Dentro do vaso De alguma planta Que ela comprou E o orquidário Ou a floricultura Que ela comprou Não usava lesmicida É culpa do orquidário? Não, gente É culpa da floricultura? Não é É porque não faz o cuidado Não dá o ciclo Para pegar o ovo Então vocês entenderam Que nesses três produtos Existe um ciclo? Entenderam? Isso aqui é para sempre Três bolinhas por vaso Está esfarelando o repõe Para que, galera? Mais uma vez Para pegar os ovos Para pegar o ciclo inteiro Da lesma e do caramujo Ok? Fechamos? Ok? Tá? Quando ele nasce do ovo Ele vai Será atraído pela isca Belê? Entendido Né? Isso aí, Sandra Aqui Se vocês vão pegar O trips Certo? Vocês vão passar O larvicida Num dia Na parte da tarde Depois você vai Passar esse A cada 15 dias Esse por duas vezes Se precisar Você faz a terceira aplicação E aí Você vai Ler para que serve Serve para um monte De coisa, gente Aqui são 20 insetos 20 pragas Perdão E aqui ele é fungicida Aqui ele é fungicida E inseticida Nas vandas, galera Vocês tem que pôr Um esfagno Para colocar ele Como apoio Tá? Porque O trips Se escondem Nas folhas das vandas Tá? Às vezes Vocês tem as folhas Das vandas caindo Porque o trips Está alojado ali O metarex Você tem que pôr No cestinho da vanda Um pouquinho de esfagno Para colocar o fortirris ali E o metarex Do ladinho Tá? Três bolinhas É o suficiente Tá bom? Gente, já falei demais Para quem está com Laringite Falei que ia falar pouco Falei demais Mas eu quando falo De ensinar Eu fico muito empolgada Porque eu amo ensinar Então é isso São três produtos Que vocês encontram Lá no meu site É um preço Muito baratinho Tá? Dá para vocês comprarem Tranquilamente E vocês tem que ter Sempre Se você tem um amigo Que tem planta Compartilha essa live Com ele Faz isso Tá? E eu vou compartilhar Essa live também No Instagram E no YouTube Para que mais pessoas Tenham conhecimento disso Tá bom, meus bens? Um beijo grande Nosso site É orquideomania.com.br E aí Você pode comprar Pelo site também Pelo site não Pelo WhatsApp E aí você fala comigo Tá? Até a próxima live Cadê? Pelo site Pelo site